Aqui no canal o pessoal sempre me pergunta qual dessas duas câmeras é a melhor, a Canon SL3 ou a Canon M50? E é pensando nesse pessoal que tá cheio de dúvida que eu vou fazer um comparativo hoje entre a Canon SL3 e a Canon M50. Acompanha aí. Muito bem, então hoje eu estou trazendo esse confronto pra vocês entre essas duas câmeras, a SL3 e a M50. São duas câmeras praticamente irmãs que compartilham basicamente a mesma plataforma, porém a SL3 é uma câmera DSLR, então ela contém um conjunto de espelhos em seu interior, que vão inclusive gerar a imagem aqui do visor, e que faz com que ela seja um pouco diferente da M50, que é uma câmera mirrorless, ou seja, ela não tem esse conjunto de espelhos no interior, porém elas tem tecnologias bem parecidas, sendo que a M50 tem uma tecnologia um pouquinho mais moderna que nós vamos ver nesse vídeo. Bom, começando a falar então das primeiras semelhanças entre as duas câmeras, você vai ver que essas câmeras são câmeras de sensor APS-C, ou seja, é um sensor cropado. Isso significa que com relação aos sensores full frame, essas câmeras vão ter um crop de aproximadamente 1,6 vezes. Então é bom você ter em consideração isso, porque ao botar, por exemplo, uma lente de 50mm aqui nessas câmeras, essa lente vai estar equivalendo a 80mm, se considerado aí o fator de crop e também essa relação com o sensor full frame. Ambas as câmeras desfrutam do mesmo processador, o Digic 8, que é um processador dos mais modernos aí da Canon, que vai permitir aí para você inicializações mais rápidas nessas câmeras, vai permitir você aí ter uma faixa de ISO bem legal, que chega até 51.600 expandidos, e você vai ter aí um obturador, uma velocidade de obturador de até 1 por 4.000 segundos, o que é bem legal. Além disso, esse processador vai ser importante também na questão do autofoco. Falando do autofoco, ambas as câmeras possuem o fantástico sistema de autofoco da Canon, chamado Dual Pixel Autofoco, que faz o Dual Pixel Autofoco. O Dual Pixel Autofoco é aquele sistema que rastreia o seu rosto e tenta manter o seu rosto em foco na maior parte do tempo. Além disso, além do foco por detecção do rosto, essas câmeras aqui possuem o foco por detecção ocular. Tanto a Canon SL3 quanto a Canon M50 Mark II. A Mark I não possui, apenas tem o foco de face, mas não tem o de olho. Mas em ambas as câmeras o foco é muito bom. Ainda falando sobre coisas comuns que ambas as câmeras têm, essas câmeras são câmeras que possuem lentes intercambiáveis. Você pode trocar as lentes dessas câmeras por outras lentes até melhores, porque elas vêm com a lente básica, uma lente do kit. A SL3 vem aqui com a lente 18-55, que tem aberturas de 3.5 até 5.6. E a nossa M50 vem com esse kit aqui, uma lente 15-45, que tem aberturas de 3.5 até 6.3. São lentes básicas, mas você pode evoluir para lentes melhores, como por exemplo uma 50mm f1.8, que vai permitir aí um desfoque de fundo parecido com esse que eu tenho aqui no vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui. Muito bem, o detalhe aqui é o seguinte, é que o sistema de montagem de lente, ou o que a gente chama de mount, é diferente. Na SL3 é o sistema EF-EFS e aqui na M50 é o sistema EF-M. Aqui você vai ter uma quantidade maior de lentes disponíveis. Aqui já não acontece, aqui lentes nativas para a M50 você vai ter uma gama um pouco menor. Porém, você pode utilizar um adaptador aqui na M50, que vai permitir você utilizar todas as lentes do sistema EF-EFS aqui na M50. Aqui no canal eu tenho um vídeo, estou deixando aqui nos cards, na descrição, esse vídeo onde eu mostro esse adaptador e como você utiliza ele na M50. Passando então agora para a resolução de fotos, ambas as câmeras vão entregar para vocês fotos com resolução bem legal de 24.1 megapixels, em JPEG, RAW e num formato novo chamado C-RAW, que vai permitir você trabalhar melhor com o RAW na edição. Então é bom lembrar que ambas as câmeras têm uma boa resolução aí, que você consegue fazer boas fotos, tanto com a SL3 quanto com a M50. Na questão de vídeo, ambas as câmeras vão poder entregar para vocês vídeos em Full HD, ou seja, 1080p em 30 quadros por segundo e 60 quadros por segundo, sendo que a M50 tem um detalhezinho aí do vídeo que eu vou falar lá na frente como vantagem dela. Ambas as câmeras permitem você filmar em 4K, porém o 4K tanto da M50 Mark I, Mark II e da SL3 é um 4K que eu chamo de 4K impraticável, porque ele cropa bastante a imagem, ou seja, a imagem aproxima muito do seu rosto, e também você vai perder o foco dual pixel, que eu comentei ali anteriormente, que é o foco por excelência dessas câmeras. Outra grande característica bem legal dessas câmeras, que ambas as câmeras têm, é que as duas possuem um visor articulado do tipo flip-out, ou seja, você vai ter aí um visor articulado totalmente móvel, que vai permitir você fazer gravações em selfie, fotos em ângulos altos, fotos em ângulos baixos, e o grande detalhe é que esse visor articulado é totalmente touch, você pode controlar ele totalmente com touch, como nós fazemos com o nosso celular. Além disso, ambas as câmeras vão permitir você ligar um microfone externo na câmera, ambas possuem então a famosa entrada para microfone externo, como você pode estar vendo aí no detalhe. No quesito conectividade, ambas as câmeras possuem Wi-Fi e Bluetooth, que vão permitir aí você transferir as suas fotos e vídeos para o seu celular. Uma outra coisa bem legal que ambas as câmeras têm é o Viewfinder, ou seja, o visor óptico, no caso aqui da SL3, e aqui na M50 você vai ter um visor eletrônico, que é uma das vantagens da M50 que eu vou comentar lá na frente. No que tange a facilidade de uso, como eu comentei, essas câmeras possuem bons recursos, como por exemplo o visor LCD, que é touch, que você pode tocar no visor e fazer as mudanças das configurações principais da sua câmera, utilizando aí o touch do LCD. Além dessas câmeras possuem aí os seletores e botões fundamentais aí, principais para que você possa operar tranquilamente uma câmera de entrada como esta aqui. Outro ponto bastante interessante dessas câmeras é que ambas possuem uma estabilização digital em vídeo. Isso vai ajudar você bastante naquelas horas que você vai fazer um vídeo com a câmera na mão, em situações de vlog, vídeos de viagem, enfim. É uma grande facilidade essas câmeras terem uma estabilização digital. Mas é bom lembrar que a estabilização digital vai cropar, ou seja, vai aproximar um pouco mais a imagem, o que dependendo da lente que você estiver utilizando, pode ser um inconveniente. Um outro recurso bem legal e que é comum tanto na SL3 quanto na M50 é que ambas as câmeras possuem um flash do tipo pop-up, um flash embutido do tipo pop-up. Isso é bem legal, principalmente naquelas situações em que você precisa aí utilizar o flash em fotografia e ter um flash já embutido na câmera é um facilitador. Mas lembrando também que flash tem que ser utilizado em determinadas circunstâncias. Não pode ser utilizado indiscriminadamente, senão a sua fotografia não vai ficar boa. Muito bem, agora que eu já falei das semelhanças entre essas duas grandes câmeras, a Canon SL3 e a M50, nós vamos começar a falar das vantagens que a SL3 tem em relação a M50. Começando pela própria ergonomia, que é a pegada. A SL3 é uma câmera que tem uma ergonomia bem melhor que a Canon M50. Você pode perceber aqui na pegada, ela fica muito boa para você fazer fotografia. Se você for fazer aí uma gravação de vídeo, você tem o apoio aqui. Ela realmente tem um peso, um bom apoio para você utilizar para isso. Já que a M50 não tem uma grande ergonomia. Existem alguns cages que você pode colocar aqui na M50 que melhoram a ergonomia dela. Mas assim, de fábrica, vindo direto, tirando da caixa, a SL3 vai ter uma ergonomia melhor. E até mesmo uma qualidade melhor aqui dos botões, dos seletores. A M50 parece ser um pouco mais frágil. Outra vantagem da SL3 com relação a M50, nesse caso aqui a M50 Mark 1, é que a SL3 possui uma saída HDMI limpa. Então isso vai facilitar para você na hora que você vai fazer as suas lives. Porque aqui você, ao começar a fazer as suas lives, utilizando a SL3 e a saída HDMI limpa, você não vai ter aquelas informações que aparecem na tela, na tela aqui do LCD, não vai ter elas aparecendo lá na sua live. Por conta da saída HDMI limpa que a SL3 tem. Isso em relação a M50 Mark 1. Se você comprar a M50 Mark 2, aí também a M50 Mark 2 vai ter a saída de HDMI limpa. Então vão estar empatadas. Outro detalhe bem legal que a SL3 leva vantagem em relação a M50, é a questão da duração da bateria. A SL3, por ser uma câmera DSLR, ela possui alguns conjuntos mais mecânicos, e aqui você tem mais eletrônica, por ela ser 1.000, a M50. Então o consumo de bateria aqui na SL3 é melhor que na M50. Seja a M50 Mark 1 ou Mark 2, elas perdem em termos de bateria. Até porque essa bateria aqui, a LP-E17, que vem aqui na SL3, é diferente da bateria que tem aqui, que é a LP-E12. Essa bateria é maior e tem uma maior capacidade. Estou deixando aí na tela os números para vocês verem aí, de duração de bateria, considerando aí a questão de foto, quantas fotos podem ser tiradas. Outro ponto positivo aí da SL3, é que ela tem um preço mais convidativo, ela é um pouco mais barata que a M50, principalmente se comparado com a M50 Mark 2. Então é bom você ter em mente que a SL3, tem essa característica de ter aí realmente um preço menor. E como eu falei lá no início do vídeo, a disponibilidade de lentes para o sistema EF, EFS, é muito maior aqui na SL3 do que aqui na M50. Agora passando para as vantagens da M50, seja Mark 1 ou Mark 2 em relação a SL3, vamos falar aqui do número de pontos de autofoco. Isso é bem legal. Aqui na M50, você chega a ter até 99 pontos de autofoco, por ela ser uma câmera mirrorless. Então ela aproveita mais aqui a capacidade do processador, diz que 8. Mas para a fotografia, acaba-se tendo uma certa vantagem, você ter 99 pontos de autofoco aqui, contra apenas 9 aqui da SL3. Então é uma vantagem da M50. Outro ponto de vantagem na M50, seja Mark 1 ou Mark 2, em relação a SL3, é que a M50 permite você gravar vídeos em Full HD, ou seja, 1080p a 24 quadros por segundo. Não sei se você lembra lá no início do vídeo, eu falei que ambas as câmeras gravavam em Full HD em 30 e 60 quadros por segundo. Porém a M50 vai te dar o 1080p a 24 quadros por segundo, que é mais uma taxa de quadros. É a taxa de quadros preferida para quem quer fazer aí aquelas filmagens mais com aspecto cinematográfico, né? Vai fazer um documentário, vai fazer uma gravação aí mais profissional. O pessoal sempre escolhe 24 quadros por segundo. Outro ponto que eu considero uma vantagem da M50, é exatamente o seu viewfinder, o seu visor eletrônico. A vantagem do visor eletrônico é que você vai ter aqui a capacidade de operar os menus, tudo por aqui, olhando pelo visor. Ao passo que aqui no visor ótico da SL3, você vai ver como se fosse olhando por uma lente mesmo, por um espelho. Por isso que ela é uma câmera de SLR de espelhos. Bom, e agora como última vantagem que a M50 tem sobre a SL3, é exatamente aqui na sapata do flash, onde aqui na M50 você encontra aqui ainda o pino central. E que no caso da SL3, esse pino central foi retirado, como você pode estar vendo aí no detalhe. E o que que isso representa? Na verdade, ao retirar o pino central, a Canon fez com que a SL3 ficasse menos compatível com flashes de terceiros. Então, flashes da Godox, da Yungnu, que eram flashes que serviam na SL3 e eram mais baratos que os flashes originais da Canon, acabaram não mais funcionando na Canon SL3. Isso já foi corrigido com algumas atualizações de firmware em alguns flashes, porém, ainda existem flashes incompatíveis com a SL3. Então, nesse ponto, com relação à presença da sapata de flash na Canon M50, a M50 tem uma grande vantagem. Bom, agora que eu falei de vantagens de uma com relação à outra, vamos falar de desvantagens que são comuns a ambas as câmeras. Então, rapidamente, a principal desvantagem que ambas as câmeras têm é o 4K, como eu falei, que ele é cropado e perde o dual pixel autofoco. A segunda grande desvantagem, tanto da M50 quanto da SL3, é que essas câmeras não têm uma boa performance em baixa luz. Então, se você estiver trabalhando com essas câmeras com ISO acima de 1600, você vai ter uma granulação nas suas fotos, nas suas imagens em vídeo, bem significativas, principalmente aqui na M50. A M50 é uma câmera menos tolerante à baixa luz. E também a questão do rolling shutter, né? Porque quando você movimenta a câmera assim, a imagem começa a ficar gelatinosa, tanto aqui na SL3 quanto na M50. E agora você deve estar se perguntando, Gil, qual câmera, então, eu devo comprar? A SL3 ou a M50? Ou seja, para quem é a SL3 e para quem é a M50? Bom, eu vou começar aqui invertendo, falando primeiro para quem é a M50. A M50 é a câmera ideal aí para criadores de conteúdo. Se você quer uma câmera compacta, prática, simples, pequena, que não ocupa muito espaço na sua bolsa e tudo mais, M50, ela vai ser boa para você fazer vídeos em estúdio, vai ser ótima para você levar em viagens, ela vai fotografar bem, enfim, ela vai ter aí uma simplicidade que vai te ajudar bastante nessas horas. Já a SL3 é para você aí, principalmente você que gosta de fotografia e quer aqui realmente uma câmera que tenha esse aspecto mais de câmera profissional, que é um pouquinho mais robusta, uma câmera que tenha uma pegada melhor, que tenha uns controles um pouco mais firmes, né? Uma câmera também que você pode colocar uma quantidade maior de lentes aqui, tem uma gama maior de lentes disponíveis. Então a SL3 vai ser essa câmera para você. Se você é criador de conteúdo, vídeos para o YouTube, tudo mais, também a SL3 vai ser excelente. Eu tenho vários vídeos no meu canal, a maioria dos vídeos no meu canal eu fiz com a versão anterior da SL3, da SL2, que tem a imagem bem parecida com a SL3. Na verdade, eu acho que a SL2 tem uma imagem um pouco melhor que a da SL3, mas você vai ter condições de fazer vídeos aí para o YouTube, qualquer produção de conteúdo para as redes sociais, utilizando aqui a sua Canon SL3. Perfeito, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. aqui nas telas finais e na descrição desse vídeo, vou deixar links para playlists completas aqui do canal, falando tudo sobre a M50 e também falando tudo sobre a SL3. São verdadeiros manuais eletrônicos dessas câmeras que você vai poder maratonar, é tudo de graça, e você vai aprender absolutamente tudo sobre essas câmeras. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. 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 Obrigado.